A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 29 a 32 Naquele tempo quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas Com efeito assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração E a condenarão Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Querido irmão, querida irmã Quaresma é tempo de conversão Mudança de mentalidade, mudança de vida Este pregão da conversão é espalhado por toda parte O grande convite é a conversão, a mudança de vida Quem deve converter-se? Aquela pessoa que está afastada da igreja? Sim Aquele cristão ou cristã que cometeu um pecado? Sim Você e eu? Sim A conversão é um chamado universal Um chamado a todos Sempre terei algo a mudar em minha vida Sempre haverá uma transformação necessária em minha existência E o Espírito Santo age dentro de nós Para operar essa transformação em nosso coração É importante rever a nossa vida Com honestidade, com sinceridade Perguntar-nos Em que estamos distantes da palavra de Deus? Em que pontos de nossa vida não estamos efetivamente Vivendo a vontade de nosso Senhor Talvez a gente ache que são pequenos deslizes Talvez a gente pense assim Bom, é um pecadinho de nada Eu quero lhe propor uma coisa Não pense em pecadinho de nada Nem pecadão Pense em pecado E pense em mudança de vida Em transformação do coração Quando vivemos a lei de Deus Experimentamos uma alegria profunda Que ninguém pode tirar de nós É muito melhor ser santo É muito melhor ser fiel a nosso Senhor É muito melhor viver a sua palavra Melhor do que todas as outras coisas Melhor do que qualquer eventual situação de prazer, satisfação Que possa existir por esse mundo afora O convite é da mudança de vida Da mudança de mentalidade Saibamos ouvir esta palavra do Senhor Palavra de vida eterna Pai Deus Pan Gas merciful A A B A CIDADE NO BRASIL